Fala ae pessoal dos mamilos, beleza? Aqui quem ta falando da FTP e ta bom pessoal nesse vídeo Iremos ter a nossa ultima boss battle contra o Colossus Já venham aqui no Alien Triangle, like a boss ali no quadrado Pra completear e vamos apertar a bola nesse maluco Que ele é feio, ele tem chulé, ele tem que morrer Beleza, deixa eu tentar manter o combo, mantir o combo Lola, to muito bêbado e sei lá mano, vai da merda, tenho certeza Ó, primeiramente, cês viram na cutscene e tal, que a Blaze of Olympos ta ali E a gente tem que pegar ela, certo? A partir do momento que a gente chegar aqui já vem rolando, apertando o quadrado Ou rolando bem rápido, pois o Colossus vai derrubar a ponte E a gente vai tomando Toba, senão não sair de lá que nem uns maluco Aí o Colossus vai queimar um chão aqui Esse ataque é bem facinho dele, vem rolando Ai, querendo! Oh, nossa Opa, já comecei bem demais, Jesus Eu sou o God de War Eu sou o God de War Nenhum vai ser o que me apelando Eu sou o God de War Eu vou te fazer sofrer O que eu tô achando legal é que o pessoal tá curtindo o detonado e tal, e aqui a gente vai perder nossos orbs e poder das nossas blades. Já pulem duas vezes, pois o Conosso vai atacar aqui muito like a bossa. E eu também, uou, velho, fui muito foda agora. Ainda bem que eu me concentrei. Perdei uma magia, infelizmente. Beleza, toma um red, fio. Toma um red, fica de boa aí. Beleza. Espero que a imagem esteja razoável, né, pessoal, porque... Não tá aquela coisa de guidinho da vida, mano. Também não tá aquela bosta que não dá pra ver porra nenhuma aqui no R4. No R4 dava pra ver e tal, e eu brincava que era uma bosta que não dava pra ver porra nenhuma. Ai, cara, cuidado com esse fogo do demônio aqui, eu tô dando uma asnubada, mano. Tá muito tensa isso. Beleza. Completo o combo aqui, já vaza, beleza? Ah, foi velho. É, por isso que eu... Não compro... É, banana na feira. Não sei pra quê que eu falei que eu compro banana na feira, mas eu não compro banana na feira porque eu não vou na feira. Beleza. A partir do momento que aparecer bola disponível, você já vem e aperta bola, like a boss ali, beleza? E essa aqui é a Blaze of Olympus, ou seja, tiveram uma noçãozinha e tal, mais ou menos, como vocês usam ela. Esses aqui são os golpes quadrados. Ali, quando o Colossus não aconselha o Triângulo, o Triângulo, vocês vão ser queimados ali por aquele fogo, com certeza. Beleza, então, tomem cuidado, certo? Arrepiar os negros aqui. Uns trapa... Que que o Kratos veio aqui, porque ele... O maluco é foda, mano, ele é um careca, ele é foda. Cuidado. Os carecas são as pessoas mais foda... Nossa, mano, que bug. Vai tomar no topo. Os carecas são as pessoas mais foda da face da terra. Bem, isso aqui são... São os raios azuis e tal, como vocês viram, a gente toma dano quando a gente toca eles. Então, aqui a gente vai apertar R1 e segura, certo? Aqui que tamo dentro do Colossus, como vocês viram, a gente vai destruir as estruturas dele, certo? Vamos até, se não me engano, são quatro... sei lá quantas são. Beleza. Velho, eu tô muito puto com o segundo vídeo do Detonado. Eu tava renderizando, tava, sei lá, em 80% e acabou a luz e foi muito trolled. Foi muito trolled. Ahn... Foi muito trolled, né? Beleza. Aqui você já apertei X duas vezes que os... O Curetus segura automaticamente. Vão apertando X, o Curetus é mais rápido que esse vídeo vai ser grande, certo? Vai ter cerca de 16, no máximo uns 18 minutos. Não sei por que minha voz está engrossando. Like a U. LOL! LOL! Ah, tá. Eu só tava empurrando assim pra frente, foi analógico que o Curetus não ia. Não sei por que. Quebre minhas correntes. Calma aí, deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Aqui o baú de vida. Como eu tô com um pouquinho de vida a menos, né? Deixa eu já recuperar aqui. Beleza, quebre as correntes. Como o primeiro não tem correntes e o segundo sim, tem. E conforme a gente vai avançando mais correntes irão surgir, certo? Acho que era só isso sobre isso aí das correntes e tal. Que vocês tomem cuidado. Aqui é de boa pra passar, tá? Não vai cair não. A partir do momento que a gente chegar no fogo aqui pode cair, certo? Aqui vai vir dois malucos. Vou morrer pra pedinha. Vai vir um bando de preto aqui e nós vamos matar eles. Sem racismo, certo? Eu não sou racista. Que nem certas pessoas. Que eu não vou revelar o nome, que eu sou do mal. Os anti-racistas aí vão ficar chorando porque eu não revelei o nome de pessoas do YouTube que são racistas. Ai, caralho. Nossa, que malucoguinho. Não, agora cê pediu pra eu morrer, fio? Não, não, não. Cês invocará... Cês invocará a ira do My God Kratos. O Kratos é foda. O Kratos. Beleza. Aqui vocês vão apertar R1 pra baixar aqui, apertar X pra subir de volta. Agora vem aqui, Lake é a boss. Vamos pegar a nossa primeira Gorgon Eye do game. Esse Gorgon Eye serve pra quê? Juntando seis a gente aumenta o nosso HP, nossa vida. E... Vai ter uma pena de Fênix que juntando seis também a gente... A gente aumenta a nossa magia. Por enquanto a gente não tem as novas magias do jogo que são. Eu não vou falar. Beleza, aí tá a cordinha. Muito like é boss. Vamos subir na cordinha. Tum, dum, 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 dum. Espero que vocês estejam gostando, tal, do jeito que eu tô detonando o game. Tô gostando bastante de detonar o jogo. Se bem que tamo praticamente... Eu nem comecei a detonar direito. Tamo no terceiro vídeo. O terceiro vídeo já tá mais meio de bom. E... É nóis. Vai... Ah! Nesse vídeo eu vou tá inaugurando uma coisa. Calma aí, já se preparem. Pulem aqui, tá? É... Nesse vídeo... Faça como eu tô fazendo, tal. Nesse vídeo eu vou tá inaugurando uma coisa que vai ser a propaganda. A propaganda vai ser o quê? É tipo uma propaganda de televisão. Só que... Só que de um canal de alguns amigos meus, tal. Que vai aparecer durante... Catecines bobas. Sabe aquelas catecines que mostra a porta, tal. Que nem eu falei? Beleza. Aqui vocês puxam a alavanca, tal. Hoje vai estrear com a do Gabriel... Ah! Vou falar na hora. E o Chris bugou aqui. Like a boss. Beleza, vocês... Abaixem esse bagulho aqui. E fica batendo nele com a espada, certo? E... Beleza. Depois de bater nele... Vocês venham, subam as escadas e puxem novamente. Que que vai acontecer? Esse bagulho aqui vai vir... Vai tampar esses raios que... Antes de ter esse bagulho aqui... Esse... Não sei como... Chão... Esse bagulho... Tipo, antes de ter isso aí pra bloquear os raios... A gente não conseguia passar, porque isso aí machucava o Kratos. Por que que eu tô com a mania de falar Kratos, velho? O Kratos. Kratos. Irmão do Daemon. Beleza, vocês destruam a corrente. Essa aqui é a última parte do Colossus. Vamos socar a espada no tobro dessa criança, que não vai deixar senso. Beleza, vamos quebrar tudo aqui. Quebrar tudo esse irmão. Agora o Colossus tá gritando com o Pedrão. Um rio, o nariz do Colossus parece que tá do lado de dentro, velho. Bem na moral. Que vocês corram, tá? Por que... Isso aqui vai desmoronar, então... Já venha aqui fora e... Pula na boca do Colossus. Os like é boss. Fiquem com a cutscene que é... Maimiais boa. Você vê os deuses do Olympus? Você precisa mais de prova disso? P清楚... Um dia depois, muitas vezes. Depois de exemplo, pode deixámos o наверное daаєnia Ou menos de lote. Um dia foi montado. Um dia ωra no pioquete. Um dia mas de tempo. Cheia de novas de ceraço em um retoção. Qu Bongal da A wardrillosa, P $!!, tente em um dia. E um dia de vodka. Acesse o nosso site www.sporta.com.br Ah, isso daí foi um fail tremendo do Kratos Bem, gostaria de pedir que vocês cliquem ali nessa imagenzinha que tá aparecendo aí na direita Que é do Gabriel Killer, ele faz gameplays de COD online, certo? E dê uma olhada no canal dele aí pra ajudar Clica aí no GK que tá aí no cantinho Tipo, tá aí gameplay de COD, o carinha do Call of Duty MW3 Vocês cliquem no GK que vocês vão se inscrever no canal dele pra ajudar, certo? Pra vocês acompanhem os vídeos, ele tá na minha box e tal E fiquem com a outra cutscene que vai ter que vai ser longa Não, não vai ser tão longa, mas fiquem com ela aí Você? Sim, eu estou forçado a atender a essa questão mesmo Athena refused to undo her mistake Imagine caring for a creature such as yourself Why? Why would you betray me? It is you who would betray me Am I to stand idly by while Olympus is threatened? If your hands are already stained by the blood of a god Will not let Aerys fate be my own The gods are petty and pathetic And your rule is weak I grow tired of this insolence I am the king of Olympus And it is my way that is the way of the gods You must vow to forever serve me I serve no one I serve no one Then you'll leave me no choice I will not let you die I will not let him die I will not let him die I will not let him die You must have to be this way my son This path is of your choosing A choice from the gods Is as useless as the gods themselves Even now as you draw your last breath You continue to define it Everything you have ever known Kratos Will now suffer because of your sacrilege You will never be the ruler of Olympus The cycle ends here You will pay for this, Zeus Be certain of that As the life drained out of Kratos The arms of Hades reached out to claim their prize But there was more resting on Kratos' shoulders than he could know Kratos was destined to bring about change so severe That it would shape the very pillars of Mount Olympus His death was something that I could not allow Will now be down Aries Destroy my enemies And my life is yours Aries Aries Vámonos, Spartan. Você não está tentando morrer aqui. Este não é o final. Quem sou eu? Eu sou o titan Gaia, a ever-present mãe da Terra. Eu vejo que você se tornou um poderoso guerreiro. E eu estive com você durante todos os eventos da sua vida. Mas eu não posso mais simplesmente assistir. Nós vamos te ajudar a derrubar a sua vida. A morte é um escapamento, Cretos. Você é um guerreiro de Sparta, não um coadro. Só um coadro aceita a morte. Eu não sou um coadro. Então você deve lutar. Eu vou te mostrar o caminho para as irmãs de Fete. Só com o seu poder, você vai derrubar a Zeus. Beleza, pessoal. Bem, você já empurra o seu analógico para a frente. Eu fiquei apertando o triângulo. Tá. O que eu queria falar agora? Vocês viram na cutscene que o Zeus matou o Cretos. E a titan Gaia... É... Nossa, mano. A titan Gaia devolveu a vida para a gente. Entendeu? Deu uma nova chance do Cretos viver. Ah, fê, mano. Você ficar encurralado. Já fica apertando o triângulo, tá? Mata essas mãos no triângulo que é bem mais fácil, certo? Já vem aqui fora do bagulho. Já era, mas é God. Saiu daqui. Como vocês estão ouvindo a musiquinha de sempre, avaliem, comentem, escrevam-se, se possível, compartilhem nas suas redes sociais, adicionem os favoritos, continuem comentando. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou fazer o quê? É isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.